o finalzinho de tarde aqui ó prendendo as cabras acabei de gritar elas e colocar elas do do mato para casa quando quando eu falo gritar hoje eu codei gente andei muito hoje mais de quase 10 km só se ela estava lá para o lado da porteira que elas estão deitando lá também vamos dar uma olhada aqui pessoal na criação veio um pouco mais do que ontem amanhã que a gente vai dar uma olhada direitinho aí e ver o que está aqui tá faltando e aí e aí e aí